Quem não conhece, critica, nóis chega e agita Se a coisa tá feia, vai ficar bonita Nóis chega empurrando com nossos mota Caipira diferente, nóis é chapa quente Chapéu na cabeça e a pinga na mente Arrastando a sola da bota no chão Só tocando os motão chonado Pinga ouro, tá sempre do lado Pé e barreiro, mas toma contra a solidão Confusão, nóis resolve é no braço Pui é boa pra nóis viromado Sou caipira, mas pode chamar de pia Nós somos caipira mesmo Sem limite, sem moderação Três paixões que eu carrego no peito É viola, cachaça e modão Nós somos caipira mesmo Me critica, mas gosta que eu sei Tá chonada na nossa pegada E só grita Henrique de Neu Só tocando os motão chonado Pinga ouro, tá sempre do lado Pé e barreiro, mas toma contra a solidão Confusão, nóis resolve é no braço Pui é boa pra nóis viromado Sou caipira, mas pode chamar de pia Nós somos caipira mesmo Sem limite, sem moderação Três paixões que eu carrego no peito É viola, cachaça e modão Nós somos caipira mesmo Me critica, mas gosta que eu sei Tá chonada na nossa pegada Nós somos caipira mesmo Sem limite, sem moderação Três paixões que eu carrego no peito É viola, cachaça e modão Nós somos caipira mesmo Me critica, mas gosta que eu sei Tá chonada na nossa pegada E só grita Henrique de Neu É viola, cachaça e moda